O simples asterisco 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 Produced by João Miguel Neves Rita Farinha End The Online Distributed Pro Freedom T.A.N.E.T.H.T.T.P. www.pgdp.net Desfile as produced Framimades de Naraslimeda Veilabliu by National Library of Portugal Biblioteca Nacional de Portugal . Guerra Junqueiro O simples asterisco Porto Tipografia Occidental Dcx e os simples imprimiram-se Deste livro Um exemplar em papel Pergaminho 16 exemplares em papel Vatman Todos estes exemplares são assignados Enumerados pelo alctor Guerra Junqueiro O asterisco O simples asterisco Porto Tipografia Occidental Dxia F Underscore querida, é este por enquanto o meu melhor livro. Pertence-te. Teu J Underscore Asterisco preludiu asterisco e a caminho, abriu, ao raiar de alva. Por uma encosta de sementeiras, pastos, olivedos e amêndoés em flor vai um loiro peregrino adolescente, de olhos ingênuos e extasiados no alvor da estrela da manhã. Um lavrador, de noventa anos, em mangas de camisa a lavrar uma terra, ó senhor tão novo, de olhos cor de esperrança, aidos de caminho para algum lugar. O peregrino vou dar volta ao mundo. O lavrador sem arnejo ou lança. Ó senhor tão novo, de olhos cor de esperrança, penas e misérias é o que ireis achar. Uma velhinha, mais adiante, ó senhor tão novo, de olhos inocentes, aidos com cuidados para um tal andar. O peregrino vou aprender monstros, combater serpones. A velhinha, ó senhor tão novo, de olhos inocentes, os dragões ferozes vão nos postejar. Uma roven camponesa, mais adiante, ó senhor tão novo, de olhos é quentados, aidos pela fresca para algum pomar. O peregrino vou me aler destinos, descobrir os fados. A camponesa, ó senhor tão novo, de olhos é quentados, feiticeiros negros vão no enfeitiçar. Uma pastorinha, mais adiante, ó senhor tão novo, de olhos tão brilhantes, vossos olhos desenquiaidos para casar. O peregrino vou fazer tesouros, fabricar diamantes. A pastorinha, ó senhor tão novo, de olhos tão brilhantes, a ladrões nos basques vão no assassinar. Um mendigo, mais adiante, ó senhor tão novo, de olhos cor de chama, vossos olhos ardem como a luz solar. O peregrino vou descobrir mundos, quero glória e fama. O mendigo, ó senhor tão novo, de olhos cor de chama, sobe o pó mais alto que os trovões do mar. Ai estrela de alva, ó criança, de olhos cor da flor dos linhos, por infernos deixas tua paz, teu lar. O peregrino, desaparecendo ao longe, florirei as pedras pelos maus caminhos. Levo a luz dos astros e as canções dos ninhos a sorrir nos beijos e a tremer no olhar. Segunda de volta, crepúsculo, novembro. Pela encosta fria e desnudada vai andando, esfarrapado e exangue, um pobrezinho triste, arrimado ao bordão. Um lavrador, de cem anos, ainda robusto, à porta do casebre, mendigo de olhos sem esperrança, vai este perder na escuridão. Entra em meu lar, dorme, descansa. O pobrezinho, andando sempre, quem dera a paz divina e mansa, velho, que tens no coração. Uma velhinha, a rezar a porta do miinho, mendigo de olhos sem ventura, dentro da azenha a um enxergão, terás lençoez, terás fartura. O pobrezinho, andando sempre, eu só quisera essa candura, irmã da graça e da ilusão. Uma camponesa, que vem da vindima, mendigo de olhos de enjeitado, na nossa casa a vinho e pão, e a leite fresco, e a mel doirado. O pobrezinho, andando sempre, tua alegria sem cuidado, eis o que eu busco, em vão. Em vão. Uma pastorinha mendigo de olhos de coveiro, trago a merenda no surrão, o queijo é bom, mas é grosseiro. O pobrezinho, andando sempre, dá-me o teu riso feiticeiro, lírio do monte ainda em botão. Um pedinte mendigo de olhos na agonia, dou-te o meu manto e o meu bordão, nada mais levo, a noite é fria. O pobrezinho, andando sempre, apenas ai. Desejaria tua cristã resignação. A estrela véspera, ó sonhador louco de outrora, teus sonhos lindos onde estão? É bril da luz, rico de aurora, vi-te partir, e vejo agora um morto erguido de um caixão. Teus olhos fovos namoreios de dia e noite, da amplidão, vi-os sorrir entre gorjeios, vi-os cantar e vi-os cheios de pranto e febre e indignação. Regressa enfim, é teu destino, a paz absquiura, a submissão. E outra vez meigo e pequenino deixa dormir, como um menino, teu velho e exausto coração. O pobrezinho, chorando, só tu, estrela, me conheces em minha dor, minha aflição. Só tu não dormes, não esqueces. Só tu ouviste as minhas preques. Bendito, estrela, o teu clarão. Setembro 91 E asterisco a moleirinha, asterisco a moleirinha pela estrada plana, te ou-se, te ou-se, te ou-se, guia o jumentinho uma velhinha errante. Como vão ligeiros, ambos a reboque, antes que anoiteça, te ou-se, te ou-se, te ou-se, te ou-se, a velhinha vai para o minho, tem oitenta anos, bem bonito rol. E com tudo alegre como um passarinho, te ou-se, te ou-se, e fresca como o brancolinho, de manhã nas grevas a corar ao sol. Vai sem cabeçada, em liberdade franca, o jerico russo deu uma linda cor, nunca foi ferrado, nunca usou retranca, Tanjió, te ou-se, te ou-se, a moleirinha branca com o galho verde deu uma gesta em flor vendo esta velhita, encarquilhada e benta, te ou-se, te ou-se, te ou-se, que recordação. Minha avó ceguinha se me representa. Tinha eu seis anos, tinha ela oitenta, quem me fez o berço fez-lhe o seu caixão. Te ou-se, te ou-se, te ou-se, lindo burrequito, para as minhas filhas quem em me odera a mim. Nada mais gracioso, nada mais bonito. Quando a virgem pura foi para o Egipto, com certeza ia em um burrico assim, te ou-se, te ou-se, é tarde, moleirinha santa. Nascem as estrelas, vivas, em Cardume. Te ou-se, te ou-se, te ou-se, e quando o galo canta, logo a moleirinha, te ou-se, se levanta, para vestir os nítos, para acender o lume. Te ou-se, te ou-se, te ou-se, como se espaneja, lindo o jumentinho pela estrada a chã. Tão ingênuo e humilde, dá-me, salvo seja, dá-me até vontade de o levar à igreja, baptizar-lhe a alma para a fazer cristã. Te ou-se, te ou-se, te ou-se, e a moleirinha antiga, toda, toda branca, vai em uma frescata. Foi enfarinhada, sorridente amiga, pela moda azenha com farinha-triga, pelos anjos loiros com luar de prata. Te ou-se, te ou-se, como o burrito avança. Que prazer de outrora para os olhos meus. Minha avó contou-me quando fui criança, que era assim tal qual a jumentinha mansa que adorou nas palhas o menino de ios. Te ou-se, te ou-se, é noite, ouvem-se ao longe os sinos, moleirinha branca, branca de luar. Te ou-se, te ou-se, e os astros abrem diamantinos, como o extremunha dos cherubins da vinous. Os olitos meigos para ver passar. Te ou-se, te ou-se, e vendo-se derá o tesouro, entre os milhões de astros o luar sem vi ou, o burrico pensa, quanto milho loiro. Quem será que moestas farinhas de oiro com a mó de jaspe que anda Eilam no céu? Novembro de 1888 Segunda asterisco, cadáver asterisco e prestito fúnebre que alegrias virgens, campesinas, fremem em este imaculado, límpido a rebol. Como os galos cantam. Como as nouras gemem. Nos ou-meiros brancos, cujas folhas tremem, refulgente e novo passarinha o sol. Pela estrada, que entre cereja e zondia, uma pequerruxa trula rola rá, vai cantando e guiando o carro para a aldeia. São os bois enormes, e a carrada cheia com um castanheiro apodrecido já. Ó, que dona Eirosa, linda boieirinha. Grandes olhos garços, sorrisinho arisco. Dê aguilhada em punho lépida caminha, com a graça aérea de ave ribeirinha, verdilhão, arviola, tote negra ou pisco. Loira, mas do loiro fogo das abelhas, fresca como os cravos pelo amanhecer, brincos de cerejas presos nas orelhas, na buquita rúzia três canções vermelhas, na aguilhada, ao alto, uma estrelinha a arder. Descalcinha e pobre, mas sem ar mendigo, nada mais esvelto, mais encantador. Veste-a de oiro a glória do bom sol amigo. O chapéu é palha que ainda há um misdeu trigo, a saíta é linho e ainda há bem pouco em flor. E os dois bois enormes, colossais, fleugmáticos, na aleluia imensa, triunfal, da aurora, vão como bondosos monstros enigmáticos, almas por ventura de ermitões estáticos ruminando bíblias pelos campos fora. Ao arado e ao carro presos noite e dia, como dois grilhetas, quer de inverno ou verram. É, submissos, uma pequerruxa os guia. E nos sucos que abrem canta a cotovia, as buninas riem-se e amaduram o pão. Levam as serenas frantes majestosas enramalhetadas como dois holters, madresilvas, loiros, pampunos, mimoças, abelhões ardontes desflorando rosas, borboletas claras em noivado, aos pares. E eis no carro morto o castanheiro, enquanto melros assobiam nos triga e zeilam. Eras amortalham-no em seu verde manto. Deu-lhe a terra o leite, dá-lhe a aurora o pranto. Que feliz cada ver, que até cheira bem. Musgos, likens, fetos tímica incessante, fazem montões de almas de essa podridão. Já n esse esqueleto seco de gigante, sob a luz vermelha, n um festim radiante, mil milhões de vidas polulando estão. Sempre a fortaleza casa-se a doçura, como o leão da bíblia morto n um vergeu, Do seu tronco ainda na caverna escura um enxame de oiro rutilo murmura, construindo um favo candido de mel. Ó, os bois enormes, mansos como arminhos, meditando estranhas, incubas visões. Pousam-lhes nas restes, vede, os passarinhos, e por sobre os longos, torre dos caminhos dos seus olhos caem bençãos e perdões. Chorarão o velho castanheiro ingente, sob o qual dormirão cestas estivaes. Almas do arvoredo, o seu olhar plangente saberá acaso misteriosamente traduzir as línguas em que vós felas. Castanheiro morto Que é da vida estranha que no ovário exigudeu uma flor nasceu, e criou rei Aizaz, e se fez tamanha, que trezentos anos sobre uma montanha seus trezentos braços de colosso ergueu. Onde a alma, origem de essas formas belas. Então várias formas que sonhou dizer. Qual a ideia, ó alma, convertida em elas? E desfeito o encanto, que nos não revelas, que aparências novas tomará teu ser? Noite escura Enigmas Ai, do que eu preciso, boieirinha linda, linda de encantar, é de essa enocencia, Dê esse paraíso, da alegria de oiro que há no teu sorriso, da candura de alva que há no teu olhar. Grandes bois que adoro, pra fortuna minha, quem me dera a vossa mansidão cristã. Arrotear os campos, fecundar a vinha, e nos olhos garços de uma boieirinha, ter duas estrelas virgens da manhã. E também quisera, mortos castanheiros, como vós erguer-me para o sol a flux, dar trezentos anos sombra aos pegureiros, e n um lar de choça, em festivas braseiros, a aquecer velhinhos, desfazer-me em luz. 1889 e 2ª em Pouves Ó, que noite negra, que invernia brava! Nenhuma estrelinha pelo céu reluixa. Chora o vento ao longe com a voz tão cava, como quando dizem que de dor chorava toda a santa noite em que expirou Jesus. Vem sanguinolentos gritos muribundos da soturnidade estorvas do horizonte. Já nos ermos andam lobos vagabundos. Já os rios cheios, com bramidos fundos, n um dilúvio de agoavão de mar a monte. Em casal de ceras ardem o castanheiro, lâmpada de pobres a fazer serão, de redor do grande, festival braseiro, a velhinha, o velho, o lavrador trigueiro, a mulher, os filhos, o bichano e o cão. Queima-se o gigante, rude-seno tanério, ou, que jamais os astros hão de ver florir. E do seu cadáver o esplendor mortuário faz de essa choupana cueça e que um sacrário com uma alma dê oiro dentro de ela a rir. Tem o velho ao colo o seu netinho doente, morte negra, foge do telhado, ó, ó, e no lar as brasas simultaneamente dizem para o anjo tudo é oiro ardente. Dizem para o velho tudo é cinza e pó. Quantas vezes, quantas! Por manhãs radiantes em pequeno, alegre como um colibri, não trepará os braços todos verdejantes de esse castanheiro, que n alguns instantes há de verem cinzas já desfeito ali. Quantas vezes, quantas! Lhe bailara em torno. Quantas noites, quantas! Ele ali dormia pelo mis das ceifas, quando o luar é morno, e das restolhadas, quentes como um forno, se evolavam cheiros de arressambravia. Como não sentir um entranhado afecto, como não ama o ó com veneração, se lhe dera a trave que sustenta o tecto, se lhe dera o berço onde repoisá o neto, se lhe dera a tulha onde arrecada o pão. Fez com ele o jugo e fez com ele o arado, fez com ele as portas contra os vendavaês, e com ele é feito o velho leito amado, onde se deitará para o seu noivado, e onde já morreram seus avós, seus pais. E o bom velho embala o seu netinho doente, morte negra, foge, dorme, dorme, ó, ó, e, fitando as chamas simultaneamente, risse a criancinha, vendo o oiro ardente, lagrimeja o velho, vendo cinza e pó. A velhinha liça, liça a fervorada. Tão velhinha e branca, branca de jasmins, que a ideia liçu e creio de esplendor banhada, entre palmas verdes até deios levada em um andor de rosas pelos serafinos. Rissa pelos mortos, rissa a virgem pura. Desde a sua infância tão ditosa e bela, já de essa choupana, como a noite é escura. Quantos têm partido para a sepultura, quantos têm ficado dentro de alma de ela? Dentro de alma de ela, triste campo santo, muitas almas vivem mortas a sonhar. Vivem mortas, mudas, em um dorido encanto. Nos seus olhos vitreus cristaliza o pranto, nos seus lóbios roxos fosforece o luar. E essas almas fluidas que ela traz consigo, talismã da crença, má de copoder, frias como a neve vem do seu jazigo, vem sentar-se todas no lugar antigo, a chorar a roda do braseiro a arder. Ai dos pobres mortos que não têm fogueiras, nem velhinhas santas que lhe dêem luz. Sob leivas, onde ninguém põe roseiras, umas sobre as outras juntam-se às caveiras, dando sangue aos vermes, podridões acros. Dê esses desgraçados, mortos no abandono, onde estão as almas. Pra que Deus as fez? Quando o vento e vando lhes perturba o somno pela treva, era antes, como cães sem dono, andarão perdidas ao lular talvez. Pois até por essas que ninguém conforta a velhinha chama, e todas elas vêm, vim de pobrezinhas, como o vento as corta. Vim de aqui sentar-vos, que eu vos abro a porta, a aquecer-vos, filhas, ao meu lar também, e a dos olhos garços pastorinha bela fia no seu fuso linho por corar, é trigueiro o linho, trigueirinha é ela. Rodope é o fuso, quando for donzela, já terá camisas para se ir casar. E esse fuso alegre onde se enrosca o linho já foi ramo verde em esse tronco em brasas, deu já cachos brancos como o branco arminho, já sobre ele a ave construiu seu ninho, já sobre ele a mando palpitaram asas. Fuso como diras em dedinhos breves pra zenteiramente, com tão louco ardor. Que estarás fiando? Que enxova és? Que neves? Se serão camisas, ou mortalhas leves, cama para bodas, ou lençoes de dor. No vetusto escano o lavrador sombrio pensa na courela. Santo Deus, Jesus! Se atormenta em grossa, se lhe a leva ao rio, como é que rei do gado pelo ardor do estio sustentar-se a pior nos difraguedos nus? Choram ventanias. Pânica tristeza. Sentem-se na loja bois a ruminar. Queixas em som da vez vêm da natureza. Quanto monstro mudo, quanta língua presa, contemplando a noite sem poder falar. Ronronando ao lume, dorme o cão e o gato. Almas misteriosas, em que sonharão? Como que em um dúbio luzco-fusco-abstracto, de ter sido tigre lembrasse ainda o gato? De ter sido hiena lembrasse ainda o cão? Eis as brasas mortas. E o hoja converso o castanheiro em cinza, em fumo vão, em luz. Luz e fumo e cinza tudo irá disperso reviver na vida eterna do universo. Ser que olhou de enigmas, que ninguém traduz. Sempre, 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 cinza, fumo e chama viverão, morrendo a toda hora, sempre. Nuvem que troveja, calyx que embalsama, planta, pedra, insecto, humanidade, lama, serão tudo, tudo. Inconcebível. Sempre, Mas a alma, as almas, quem as há criado? Qual a origem de onde a sua essência emana? Ah, em vão levanto o triste olhar magoado para os olhos de ouro que do azul sagrado lançam as estrelas à miseria humana. Oh, em vão! Que os astros, que os astros, onde em sonho habito, são também fogueiras sobrenaturais, que na pavorosa noite do infinito crepitando espalham seu clarão bendito, suas alvoradas rúseas, verde-nas, para em torno de elas se aquecerem mundos a tremer com frio, a solucar com dor, a solucar com dor, miseráveis monstros cegos, vagabundos, através de eternos turbilhões profundos, n1 vertiginoso, angustioso horror. E ardão astros de ouro, ou ardão castanheiros, no infinito imenso ou n1 tuguriu assim, fica a mesma cinza de esses dois braseiros, átomos erantes, sonhos vãos, argueiros na inconsciência calma da amplidão sem fim. E o mundo e os mundos a girar na altura como vós, oh velhos, morrerão também. Blocos de matíria fria, sem verdura, errarão na vaga imensidade escura, cemitério de astros que nem cruzes têm. Dormirão. Oh, nunca! Vão eternamente circular na eterna vida universal, nebulosa fluida, lavareda ardente, lodo, o mesmo lodo, como antigamente, com os mesmos dramas entre o bem e o mal. Formas da matíria, que eu em vão desnudo, que invisíveis forças, e almas encobris. Quem o sabe? A morte, que conhece tudo. Mas o enigma impresso no seu lábio mudo, só na treva aos mortos, é que a morte o diz. Só a morte o sabe, mais a fé que abraza, que penetra as coisas com o seu olhar. Não há fé na alma, não há luz na casa. A razão é um verme, mas a crença é asa. Verme. Aos infinitos poderás chegar. Oh, velhinha santa, minha boa amiga, riça o teu rosário, move os lobios teus. A oração é ingênua. Vem de crença antiga. Não importa. Riça, minha boa amiga, que orações são línguas de falar com Deus. Há pedintes cegos de inspiradas franques, com astrelas em alma, com visões mentas, que atravessam rios, que vão dar com fontes, que andam por agrestes, solitários montes, sem erar a estrada, sem cair jamais. Pelos basxermos, onde venta e neva, com os seus farrapos mais o seu bordão, marcham por milagre na continua treva. Oh, dizei, dizei-me quem os guia e leva. Que prodigio oculto. Que invisível mão. Pois, velhinha branca, tua crença pura, tua riça antiga, que me faz chorar, é igual aos cegos, que na noite escura não precisam de astros para ver a altura, não precisam de olhos para ter olhar. No infinito mudo tua ingênua crença, tremula ceguinha de risonho alvor, eioá andando, andando, como que suspensa, pelos descampados de uma noite imensa, vastidões de assombros, amplidões do horror. E onde a águia, o dine ou de pupila ovante, tem vertigens, horas, desfalece e seiei, a ceguinha debil, vagabunda, errante, de olhos às escuras. Infinito adiante, n1 em levo aéreo perpassando vai. Branca e pequenina, ligeirinha e leve, corta por abismos, plagas sem feroz, steps em fim da vez que ninguém descreve, lugubres de zetos de mudez e neve, bategas de brasas, turbilhões de sus. Vai andando, andando, tec enfim cercada, dê uma aleluia mística de luz, com o bordãozinho que a amparou na estrada bate às portas de oiro da feliz morada, presbiterio de almas, onde está Jesus? Vem um anjo, abriu-as, a ceguinha mansa, põe-se de joelhos, em adoração. Diz-lhe o anjo, toma, guarda esta lembrança, uma palma de astros, aluziré SP rança, que a velhinha humilde levarás na mão. É, ave pressurosa recolhendo ao ninho, já com alimento para os filhos seus, e eu há que regressa por égua ao caminho, e vem dar-te, ó santa, cor de jaspe e arminho, tão amada ofrenda que te envia Deus. Priça esse rosário, santa lagrimosa. Sobre os teus joelhos deixa-me deitar. triste da minha alma. Vê, que desditosa. Unge em me há de bençãos, mão religiosa. Cobre em me há de graças, cristalino olhar. Reza-lhe baixinho, minha boa amiga. Reza-lhe o zário, ou de orações, ai dias. morta de miseria, morta de fadiga, deixa que ela durma na pureza antiga. Que ela durma, sonhe, e não acorde mais. 89 terceira asterisco eiras ao luar asterisco eiras ao luar ao vôr da lua nas eiras, nem linhos de fiandeiras, nem vios de noivas ou freiras, nem rendas de ondas do mar. Sobre espigas de ouro bailam as ceifeiras, na aleluia a argente e a do clarão do luar. Bailai sob as lagrimosas estrelinhas misteriosas, cintilações, nebulosas, fremitos veigos de empireus. Deus golpeia a aurora para dar sangue às rosas, Deus ordenha a lua para dar leite aos lírios. Ai, midas de prata e oiro, de lua branca e pão loiro, malhadas no malhadoiro, a enfeitiçar e a fulgir. Ó, bailai a volta desse bom tesouro, que é a codeia negra que se a exarrir. Quem nas ladeiras e prados, com as lanças dos arados, abriu sucos e valados na terra gélida e nua. Ó, bailai a volta desses bois deitados, que estão de olhos tristes adorando a lua. Que bandos de passarinhos, vem lá de campos maninhos, de fraguedos, de caminhos, jantar aqui, merendar. Ó, bailai em volta de milhões de ninhos. Ó, bailai cantando para os acordar. Entre as palhas do centeio, quantas esmolas no meio, que deixam lírios no seio e as mãos escorrendo-los. Ó, bailai em volta do celeiro cheio. Ó, bailai a volta dos mendigos nus. Quanta hóstia consagrada, pão da última jornada, dorme na meda encantada ao luar tão leve e tão lindo. Ó, bailai em volta de essa modo irada, que bailas à volta de Jesus dormindo. Alvor da lua nas eiras, nem linhos de fiandeiras, nem vious de noivas ou freiras, nem rendas de ondas do mar. Ó, bailai ceifeiras, lindas faitas sairas, na aleluia a Argentina do clarão do luar. Setembro 91 Quarta asterisco as ermidas asterisco as ermidas elvas ermidinhas sobés os magoados, vejo-vos de longe n uma adoração, como ninhos brancos de ideal pousados lá n esses fraguços montes escalvados, onde não há água, nem germina o pão. Sereine as emas, solidões contritas, as inheiras como velhos briarcos, pedras calcinadas, gados parasitas, tristes montes ermos, ermos cenobitas, que em bureu de estevas amortalha deios, pelas torvas, fundas noites de invernada, quando os lobos uivão, quando a neve se eia e, que infinitos sustos em nenhuma tal morada, para debil virgem tão desamparada com um inocente nos seus braços, ai, como é que não treme pelo seu menino, como é que não chora seu piedoso olhar, como é que o seu labio, fresco e matutino, se abre em um sorriso, precursor divino da estrelinha de alva quando vai raiar, não receia feras quem de rosto ledo sofre sete espadas sobre o coração e ao filhinho a noite não lhe causa medo deu-lhe de ouso mundo para seu brinquedo como um fruto de oiro tem no ali na mão lá nos altos montes sem triga es nem vinhas sem o bafo impuro que dos homens vem é que a mãe de Cristo com as andorinhas e as estrelas de oiro mesmo ali vizinhas n um casebre térreo se acomoda bem bispos não precisa servem na pastores capelãs de ovelhas mais o seu zagal lâmpada as trindades chão varrido flores nada falta a virgem mãe dos pecadores n uma igrejazinha que é como um pombal e nas brutas rudes solidões tão calmas ai muito se engana quem a julga só entre o luar dos renaus e o verdor das palmas para lá caminham romarias de almas todos nós lá fomos com a nossa avó ó as invisíveis procissões piedosas romarias fluídas sobrenaturais por onde elas marcham brancas vaporosas fica nos espaços um alvor de rosas e uma angelizante tremolina de as almas de velhinhas do palor silente de uma estrela quando desmaiando está vão buscar alivios pr o netinho doente vão pedir notícias de algum filho ausente vão rogar a glória para os mortos já almas de meninos loiras como abelhas a sorrir ao colo de almas a cantar almas ennoivados prusias e vermelhas e almas de pastores ofertando ovelhas chocalhinhos de astros velos de luar almas de assassinos dos montados ermos com o seu remorso como um javali almas de mendigos de aleijões de enfermos almas vagabundas de perdidos termos que atravessam ágoas para chegar ali almas das corolas matinaes dos ninhos das aradas verdes da campina em flor almas de boreigos touros passarinhos e almas sim das urzes e ervas dos caminhos porque até nas fragas dorme o sonho e a dor e essas almas todas ela apazigua com o dos seus olhos blissamo eficaz vertes sobre as penas sugestões de lua mantos da de estrelas a miseria nua legrimas aos crimes e ao remorso paz esconjura demos bruxas faitas airas e dos sonhos loucos o torpor febril da verdura aos gados chuva às sementeiras faz bailar as moças ao luar naseiras faz fugir os lobos vendo o seu cândio mas também há almas pobrezinhas de elas que a romagem de oiro não acodem já almas moribundas noites de procelas olha nos casebres tremelos em velas é signal que a morte anda a rondar por lá mas a sempre linda virgem da amargura baixa do altarzinho toda afadigada e através de ceras pela noite escura de menino ao colo santa criatura lá vai ela andando não tem medo a nada lá vai ela andando no caminho estreito deixa um rastro de oiro pela escuridão deixa um rastro de oiro de divino efeito porque as sete espadas a fugir no peito põe-lhe um setestrelo sobre o coração e de povo em povo que é de serra em serra almas na agonia visitando vai quando chega a morte jaz não a terra ela lhes dá asas pra voar da terra seu menino beijos pra levar ao pei virgem das angustias virgem da bonança quantas noites quantas trêmula de dor não vai ser parteira da ovelhinha mansa a parir balando como uma criança entre fragaredos de meter horror a de soras mortas e o vigilante pronta a dar socorros ao menor que chume acender as trelas para o navegante ir levar as mães o cordeirinho errante defender das cobras aninhada em plume pois como não há de consolar as dores dos humildes simples enjeitados nus se ainda se recorda de só ver pastores com cordeiros brancos cantilenas flores na sagrada noite em que pariu Jesus sim adora a rude gente da lavoura sementeiras gados matagas lebreus porque não se esquece da vaquinha loira que se pós de joelhos ante a manjedoura quando nas palhinhas dormitava deios e por isso arreda pestes ventanias fomes e procelas bruxas e trovão lá para malditas negras penedias onde silvam cobras doldas e bravias e onde não existe nem cristão nem pão e por isso ex votos que relembram dores cobrem de ternura todo o seu altar bustos de meninos mãos de cavadores tranças de donzelas soluçando amores corações e peitos de fazer chorar elvas capelinhas sempre milagruças sois n essas alturas para os olhos meus como ninhos virgens de orações piedosas miradoiros brancos de luar e rosas de onde as almas simples entreveem de os 90 91 v canção perdida canção perdida hálitos de lilás de violeta e de opala roxas macerações de dor e de agonia o campo anoitecendo e adormecendo e sala triste canta uma voz na síncope do dia alguém de mim se não lembra nas terras de além do mar ó morte dava-te a vida se tu lhe fossas levar ó morte dava-te a vida se tu lhe fossas levar com o beijo do sol na face cadaverica beijo que a morte esvai em palidez augente eis a lua aboiar sonâmbula e chimerica doce canta uma voz melancolicamente o meu amor esconde ó n uma cova ao pé do mar morre o amor vive a saudade morre o sol olha o luar morre o amor vive a saudade morre o sol olha o luar late sente a neblina opalica flutua diluindo evaporando os montes de granito em colossos de sonho extasiados de lua flebio chora uma voz no letargo infinito quem dá a isoa roxinol lá para as bandas do mar é o meu amor que na cova leva as noites a chorar é o meu amor que na cova leva as noites a chorar a lua enorme a lua argentia a lua calma emponderalizou a natureza inteira descondensou a em fluido e embebeceu a em alma triste expira uma voz na canção derradeira ó meu amor dorme dorme na areia fina do mar quem antes da estrela de alva contigo me irei deitar maio 91 sexta asterisco o pastor asterisco o pastor sino já difuntos ai quem morreria olha foi o pobre do tis é senhor velho tão velhinho nenhum outro havia pra cumprir cem anos lhe faltava um dia a 94 que era já pastor zagalzinho alegre desde tem a infância já de surrãozito cheio a tiracol a escalar montanhas com ardor com ânsia por pastagens bravas de aurora o fragante o branque ardinho a neve e doiradinho a sol a deserta imensa rustica paisagem cordilheiras campos astros de oiro luar tudo se inverter por continua imagem em heróica em livre candidez selvagem na extasiada flor do seu ingênuo olhar ordenhado o leite cantarinho cheio ala para a aldeia por manhãs sonoras mordiscando a codeia do seu pão centeio arrancando a frauta um pastorio gorjeio rapinando as sébeis jupamês e amoras fez-se moço e grande pelas seras brutas onde as águias pairão onde o rouble medra e onde os fragaredos barbaros com grutas se encastelam crespos infernaês em lutas tal como tormentas de trovões de pedra cada serrania alcantilada e brava sob o azul de agosto cor de fogo e pó recusida a febre e atordoada em lava lagrimeja apenas de uma rocha cava pranto que o beberá uma ovelhinha só e por essas folvas engrimes ladeiras pastoriava o gado coeça e morto já só rochedos tristes nus como caveiras isambulhos zimbros tojos cornalheiras eikers como pragas de uma boca má e depois as torvas negras invernadas noites formidandas lobos ao lular desmoronamentos temporais navedas carcavões abertos pelas enxurradas tracos de sobreiros de raiz ao ar ó as noites tristes alapado e quedo n um covil de feras ou algar deserto e dormia ao lume sem temor sem medo pois nossa senhora virgem do degredo na ermidinha branca lhe ficava perto mas numes de março pincar os maninhos montes cenóbitas de ossos e burel vestem-se de trevos e de rosmaninhos com sorrisos de oiro que alvoroçam ninhos e destilam favos de enocencia e mel era então alegre como o sol nascente mais feliz nos campos do que deios no altar anus e cabritos leite recendente pastos tão mimosos que quiser a gente transformar-se em ave para os não calcar tanto abril florido tanta calma adusta tantas inverneiras sem pesar ou dor tinham-lhe gravado na expressão robusta como que uma sombra de grandeza augusta junta a uma enocencia matinal de flor que importavam galous ventanias feras peito nu aberto construção de touro que saem admirava que nas primaveras de esse peito rude não brotassem eras margaridas lírios com abelhas de ouro ao relento a cama no orvalhado pasto cerca dos carneiros e dos bons lebreus que divino leito primitivo e casto todo embalsamado de serpou mentrasto suba paz imensa do perdão de Deus e esse gigantesco latagão corado era como os santos ermitões frugal duas azeitonas queijo do seu gado e de rala escura meio pão migado n um caldeiro de água com azeite e sal não jantava morte assassinato dores hecatombes tristes que jantamos nós e por isso ria como riem flores atraindo em bandos aves de mil cores feiticeiros simples com o olhar e a voz sua rude frauta de pastor ouvindo na misteriosa luz crepuscular iam-se as estrelas uma a uma abrindo e desabrochava pelo azul enfim do soluçante a lua como um nenufar que trinados vivos de argentino encanto ai missa do galo lhe inspiravas tu n essa frauta quando de cajado e manto ia deitar loas ao menino santo no altar mor da igreja sorridente e nu fora lá criança mágica ventura seno tanere ou que saia derradeira vez e gorjeava a frauta com é gualcandura pois a alma virgem luminosa e pura conservara-a sempre como Deus a fez n ela penetrava n ela se embebia tudo que é enocencia rezo amor clarão fremito de pomba voz de cotovia cânticos dos montes ao nascer do dia legrimas dos astros pela escuridão longe dos pecados de raivosas presas beusebutes famintos de olhos de metal longe das horríveis tentações acesas no torpor dos leitos na embriaguez das mesas pululantes larvas vibriões do mal o pastor ditoso envelheceu ridente por despenhadeiros alcantes calvarios e na fronte augusta de ermitão de crente ligeavam anos luminosamente como as pombas brancas sobre os camponérios das ovelhas meigas íntimas heranças recolherá toda a abnegação cristã ó sejais benditas ovelhinhas mansas que com vosso leite sustenta escranças e vestes os pobres com a vossa lã aos noventa anos festival risonho ela mojigante de água viva ao pé sim ainda ainda na boca risos de medronho e nos olhos lentos a tremerem sonho dois miosotes virgens de candura e fé com seu manto branco de burel grosseiro que é nos de puro arminho báculo na mão a lembrava um santo feito pegureiro que eu desejaria sobre o altar cruzeiro de uma ogiva de astros em adoração seno tanério ou coei sai recordava aspectos de lendario tronco n1 feliz vergeu moribundo em meio de seus verdes nitos com a pravidência agasalhau infetos com abelhas de ouro ainda nutriu a mel e que surdo a voz dos ledos passarinhos e que cego ao itar de esplendor ideal como a extremo lança dois raminhos a chamar ainda por canções de ninhos e a dizer aos astros um adeus final tal o pastor santo já de vez caído já corcovadinho flebio coeça e morto arrimado ao velho báculo torcido nada ouvindo nada com o duro ouvido vagamente olhando com o olhar absorto ia pelos montes na tristeza infinda dê um coração ermo com a morte aceite a pedir aos anjos para ouvir ainda badalar ovelhas em uma noite linda quando a lua os campos alagasse em leite seu bisavô fora guardador de gado guardador de gado seu avô seu pei criou filho e nítos como foi criado e morreu ditoso porque o seu cajado seu rebanho ainda pastoreando vai candido na paz das solidões dormentes ignorando o mundo rancoroso e viu aos cem anos ainda com a fé dos crentes punha olhos claros simples inocentes na estrelinha de alva das manhãs de abril levará no esquife para o si ouza palma da grandeza mansa da virtude austera realiçou no mundo a perfeição da alma porque foi bondoso como a lua é calma porque foi um santo sem saber que o era vós ó semideuses do entremês da glória sassaras tiranos capitães riros épicas figuras de imortal memória que de serro em serro ilumina essa história como crepitantes tragicos feros na região do imenso no infinito puro onde me deslumbra como um sol Jesus não sois mais que larvas a tremer no escuro que ninguém conhece que eu em vão procuro com meus olhos colmos em esse mar de luz e o pastor de ovelhas que comeu centeio que viveu nos montes que dormiu nas grutas tão acelvajado cabeludo e feio que disseres que sai que esse monstro veio da matriz da terra como as pedras brutas já liberto agora da ilusão do mundo fez-se em anjo branco ainda outra vez pastor milhões de astros seguem seu olhar jocundo são rebanhos de almas pelo azul profundo as ovelhas novas do tis é senhor 90 91 sétima asterisco cavador asterisco cavador dezembro noite canta o galo rouco na treva canta o galo ó dor ó dor aldeão não durmas vai chamar ó miseria negra vai chamar ó ó dor ó dor bate-lhe a porta é teu vassalo que traga a inchada é teu vassalo miseria negra o cavador o vento o lula tremem ninhos na noite as iaga tremem ninhos ó dor ó dor a neve se e fria de arminhos na escuridão fria de arminhos ó dor ó dor passa maldito nos caminhos dê inchada ao ombro nos caminhos fantasma negro o cavador vem roxa a estrela de alvorada vem morta a estrela de alvorada ó dor ó dor montanhas nuas sobageada hirtas de bronze sobageada ó dor ó dor torvo inclinado sobre a inchada rasga as montanhas com a inchada fantasma negro o cavador cavou cavou desde que é dia cavou cavou bateu meio dia ó dor ó dor de pé na encosta erma e bravia triste na encosta erma e bravia ó dor ó dor largando a inchada ave maria liça em silencio ave maria fantasma negro o cavador cavou cavou na serra agreste de alva a noitinha em serra agreste ó dor ó dor e um caldo em premio tu lhe deste meu deus seis filhos tu lhe deste ó dor ó dor batem trindades pei celeste bendito sejas pei celeste liça fantasma o cavador cavou cem cem montes que é do trigo gerou seis bucas que é do trigo ó dor ó dor bateu a fome ao seu postigo bateu a morte ao seu postigo ó dor ó dor que a paz de deus seja comigo que a paz de deus seja comigo disse expirando o cavador junho 91 oitava asterisco os pobrezinhos asterisco os pobrezinhos pobres de pobres são pobrezinhos almas sem lores aves sem ninhos passam em bandos em alcateias pelas herdades pelas aldeias em novembro rugem procelas deus nos acuda nos livre de elas vem por dizetos por estevaes manutas aos hombres grandes bornaes como farrapos coisas sombrias trapos levados nas ventanias filhos de cristo filhos de adão buscam no mundo codias de pão aos ceguinhos em treva densa de olhos fechados desde nascença aos com éfridas esburacadas roxas de lírios já gangrenadas uns de vós rouca grandes bordões quem sabe lá se serão ladrões outros humildes riso magoado lembram jesus que ande disfarçado enjeitadinhos brutos sem pão tremem maleitas de olhos no chão campos e vinhas portas com flores ai que de tosos os lavradores olha fomegão tectos e lores fumo tão lindo branco nos ares batem as portas erguem-se as mães choram meninos ladram os cães rezam e cantam levam a esmola vinho no bucho pão na sacola fructa da horta caldo ou tolcinho dão sempre os pobres a um pobrezinho um que tem chagas velho coitado quer ligaduras ou mel rosado outro promessa feita a maria deitam lhe azeite na almotolia pelos alpendres pelos corraes dormem deitados como énimas em queravenas em alcateias vão por herdades vão por aldeias sabem cantigas orações meninas contos contos de estrelas reza e rainhas choram cantando penam rezando ai só a morte sabe até quando mas no outro mundo deus deus lhes prepara leito o mais alvo ceia a mais rara os pés duridos lh os lavarão santos e santas com devoção para lava-os perfumaria em gome o de ouro de ouro a bacia e embalsamados transfigurados tíônicas brancas como ennoivados viverão sempre na eterna luz pobres benditos amén jesus outubro noventa e um nono asterisco campo santo asterisco campo santo ai ao relento ai ao relento sonham cavadores sonho de arminho coxão de terra lençol de flores caí dormentes caí exanimes trementes pálidos silêncios do luar dorido litânias fluídas do luar dorido misereres brancos do luar dorido blilçamos piedados orações dolentes do luar dorido ai ao relento ai ao relento sonham pegureiros cama tão fresca cobertor branco de jasmineiros caimaviosas caissonambulas piedosas concavas tristezas do luar magoado resonâncias de orgão do luar magoado extrema unções profundas do luar magoado sincopes oblivios quietações chorosas do luar magoado ai ao relento ai ao relento sonha a bueirinha cama de violetas que lhe fez a virgem sua madrinha cairei diantes angelissantes esfolhados lírios do luar divino musselina argentia do luar divino alitos de leite do luar divino perolas opalas beijos e diamantes do luar divino ai ao relento ai ao relento as bisavós dormindo cama de rosas sobre céu de astros que sonho lindo cai cantando cai mas brando muito brando místicas navedas do luar de prata linho da candura do luar de prata angelas da ermida do luar de prata estás esboiando sagrações ondeando no luar de prata dormi dormi que belas queimas ai que bons lençues na travesseira que bem que cheira cantam rocino ex dormi de costas cavador ao luar ao luar de neve ai como a terra era pesada e se fez leve leve dormi pastor ao luar de junho dormi sem cuidado que anda a senhora dos montes sermos aguardar te o gado durmam velhinhas durmam crianças durmam donzelas quando acordarem já tem os anjos à espera de elas há de acordar tudo lá no si ou os doirados há de haver becoites há de haver noivados põe a mesa a virgem para os pobrezinhos ai que lindos fructos ai que ricos vinhos vinhos de um vinhedo fructos de um pomar que no céu os anjos regam com luar ordenhando ovelhas andam serafinos cantarinhos de oiro leite de jasmins outros nas nas aribas crestão as colmeias grandes favos brancos como luas cheias ai que bom almoço feito em um vergeu pumos cor de aurora leite vinho e mel para as avózinhas tem lá dei os bastantes fusos de esmeraldas rocas de diamantes como vós ó moças lá no céu casais elas darão teias para os enxovais já no setestrelo dançam nos terreiros tambores e violas frautas e pandeiros já lá vejo os noivos com s joão a espera n uma ermida branca revestida de era ai dormi donzelas ai dormi ao luar que no céu com anjos vos ireis casar ai dormi crianças que no azul divino brincareis alegras com o deus menino partirá convosco porque é vosso irmão a laranja o mundo que lá tem na mão dormi dormi sem dor sem penas dormi dormi e em vossos leitos florescentes de rosas brancas e açucenas caiam dormentes caiam exanimes trementes graças do baptismo do luar alvíssimo beijos do noivado do luar puríssimo legrimas da morte do luar tristíssimo cânticos de ezequias orações dolentes do luar santíssimo abril 91 asterisco epilogo asterisco regresso ao lar ai há quantos anos que eu parti chorando deste meu saudoso carinhoso lar foi a 20 a 30 nem eu sei já quando minha velha ama que me estás fitando canta-me cantigas para me eu lembrar dei a volta ao mundo dei a volta à vida só achei enganos decepções pesar ó a ingênua alma tão desiludida minha velha ama com a voz dorida canta-me cantigas de me adormentar trago de amargura o coração desfeito vê que fundas magoas no embaciado olhar nunca eu saíra do meu ninho estreito minha velha ama que me deste o peito canta-me cantigas para me embalar pós me dei os outrora no frouxel do ninho pedrarias de astros gemas de luar tudo me roubaram vê pelo caminho minha velha ama sou um pobrezinho canta-me cantigas de fazer chorar como antigamente no regaço amado venho morto morto deixa me deitar ai o teu menino como está mudado minha velha ama como está mudado canta-lhe cantigas de dormir sonhar canta-me cantigas manso muito manso tristes muito tristes como a noite o mar canta-me cantigas para ver se alcanço que a minha alma durma tenha paz descanso quando a morte em breve em me a vier buscar 90 asterisco nota asterisco nota é este o primeiro dos três volumezinhos que hão de encerrar as minhas líricas inéditas os outros dois flores de ideal e infinito livro de orações virão a lume sucessivamente com intervalos de mises duas palavras sobre os simples precocemente chegado pelo sofrimento ao ocaso da vida atravessei há anos um período agudo bem doloroso e triste mas ao mesmo tempo salutar ante a morte próxima em uma ansiedade inenarravel senti-me eletrizado como por encanto de energias súbitas o problema do eilam como agora se diz empunha-se dilacerante e devorador a minha natureza inquieta de religioso e de metafísico mas o problema da morte é no fundo o problema da vida estudei pensei meditei li com sofreguidão milhares de páginas dias noites semanas mises revolve no cérebro escandecido todos os enigmas torturantes pedi a história natural e única história verdadeira o segredo íntimo das coisas questionei a razão ouvi a consciência dei balanço a mim próprio e consegui ao cabo o que desejava ter da vida ter do universo uma ideia metódica e definitiva qual não é este o momento de deseo nem isso interessa seguramente a minha metafísica é para uso próprio não construí um sistema de filosofia humana tratei de responder apenas as duvidas e curiosidades do meu espírito não cheguei sequer a pontos de vista fundamentais muitíssimo diversos dos que já tinha anteriormente mas o que era intuição tornou-se certeza e o que era hipótese mais ou menos sentimental e imaginaria transformou-se em um corpo de doutrina raciocinado e lógico continuei pela mesma estrada mas de antes e às cegas e tateando e agora de olhos bem abertos e a passo firme e resoluto de uma visão mais íntima e profunda do universo germinarão em mim novas emoções e portanto uma nova arte o poeta renasceu e cresceu fecundo renascimento psicológico e não apenas uma evolução toda literaria meramente verbal e de superfície no prefácio de outro livro explanarei convagar as conclusões últimas do meu exame de consciência não pelo seu marito intrínseco repito mas como eu te ai ela comentaria o da minha obra poética de que elas são verdadeiras a alma essencial e geradora apaziguada um pouco a dupla crise de angústia intelectual e padecimento físico esbocei e dei começo a este pequenino poema lírico Deus simples quis mentalmente viver a vida singela e primitiva de boas e santas criaturas que atravessam um mundo de misérias e de injustiças de vícios e de crimes de fomes e de tormentos sem um olhar de maldição para a natureza sem uma palavra de queixume para o destino e então encarnei por assim dizer no pastor grandioso e a seta na moleirinha octogenaria e sorridente no cavador trágico nos mendigos bíblicos na mansidão dos bois arroteando os campos e nas lavaredas de oiro do castanheiro aquecendo a velhice alegrando a infância iluminando a choupana é depois de uma existência de sacrifício e de pureza de abnegação e de bondade deitei esses ingênuos e pobres aldiões na terra misericordiosa e florida do campo santo pondo-lhes por cima da sepultar as rasas o céu maravilhoso e candido que em vida sonharão e desejarão é claro que essas figuras não são inteiramente reais da realidade estricta efímera e tangível criei-as ou antes completei-as com a minha alma com o meu próprio ideal quem vir neste livrinho somente o lado externo e literário a forma a paisagem a pintura rústica não o entendeu nem o soube ler é muito mais uma autobiografia psicológica que uma série de quadros campesters e bucólicos afeição por assim dizer regional do livro é embora importante subordinada e secundaria a moleirinha é minhota o prestito fúnebre minhoto é mas coisa curiosa o segundo canto empolviseja de todo transmontano inconscientemente sem dar portal levei o castanheiro para a minha terra e quem me o anular saudoso da minha meninice também eu me queria aquecer a ele sentar-me ao pé da sua chama engana-se quem entre o simples e a velhice do padre eterno descobrir por ventura contradições este lirismo é o reverso de aquélia sátira aquélia indignação é o comentário de esta elegia o cristianismo do simples é o inocente e meigo cristianismo popular feito com a ignorância absoluta do dogma e com a intuição humana dos evangelhos a exegese do povo na sua rudeza nativa e embrionaria é por vezes de uma penetração sublime e reveladora as minhas antigas opiniões religiosas em vez de se modificarem acentuam-se cada vez mais redobra em mim com um desenvolvimento progressivo de misticismo naturalista a aversão e a hostilidade à igreja católica grosseira forme ela materializada do transcendente e divino espírito de Jesus enquanto a técnica do poema muitíssimo havia que dizer se esta nota não fosse escrita rapidamente a última hora com o impressor à espera a forma poética encaminha-se à evolução final horizonte imenso o pouco que fiz de novo em tal sentido não deve nada a ninguém é meu pertence-me é de passagem uma ligeira observação este livro só hoje dado a público é de a muito conhecido entre homens de letras e poetas e vale a verdade exerceu aqui e eilam ainda inédito uma certa influencia que embora leve é inegável e manifesta podia apontar citar inútil desejo apenas estabelecer o facto mais nada concluindo tentei uma obra de arte que fosse ao mesmo tempo absolutamente individual ingenitamente portuguesa e vasta e fundamentalmente humana alcancei o o tempo o dirá 14 de maio de 1892 gj asterisco índice asterisco preludiu e a caminho segundo de volta e a moleirinha segunda cadaver e prestito fúnebre segunda empolvis terceira iras ao luar quarto as ermidas vê canção perdida sexta o pastor sétimo o cavador oitavo os pobrezinhos nona campo santo epílogo regresso ao lar nota errada passaram desapercebidos vários erros principalmente ortográficos de feice limenda para o leitor preços da tiragem especial exemplar e único em pergaminho 45 cifrão 000 exemplares em papel vatman 4 cifrão 000 0 a 1 a edição deste livro destinada a portugal pertence ao sr baptista domingues viana do castelo a quem devem dirigir-se todas as requisições asterisco 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 end of the project gutenberg ebook o simples asterisco 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 update did 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 do do replace the previous one the old the old will be name creating the works from print editions not protected by us copyright laum minus that no new united states copyright in these works so the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in the general terms of use part of these licenses apply to copy and distribute in project gutenberg trademark electronic works to protect the project gutenberg trademark concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for an e-book except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this e-book complying with the trademark license is very easy you may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances and research project gutenberg e-books may be modified and printed and given away made practically anything in the United States with e-books not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated anyway with the project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg trademark electronic works 1. by reading or use any part of this project gutenberg trademark electronic work you in the cat that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of this agreement you must use and destroy all caps of project gutenberg trademark electronic works in your possession if you pay the fee for obtaining a cap of your access to a project gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of disagreement you may obtain a refund from the person or and touch to whom you paid the fee a set for in paragraph 1.8 1.b project gutenberg is a registered trademark it may only be associated anyway with electronic work by people who agree to be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do with most project gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement there are a lot of fees you can do with project gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project gutenberg trademark electronic works se paragraph 1.b low 1.c the project gutenberg literary archive foundation the foundation or pglaff owns a completion copyright in the collection of project gutenberg trademark electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if a individual works are protected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim right to prevent you from copying distributing perform display or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project gutenberg trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project gutenberg trademark license and you share it without charge with others 1. d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project gutenberg trade trademark work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the united states 1. unless you have removed all references to project gutenberg 1. 1. The following centers with active links to or other immediate access to the full project gutenberg trade mark license must appear permanently whenever any cap of a project gutenberg trade mark work anywhere com it the first project gutenberg appears or with the first project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed cap or distributed these ebooks for the use of anywhere in the united states and most other parts of the world at no cost and we almost no restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook 1.2 if a individual project gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the cat in that it is posted with permission of the copyright holder the work can back up and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to our work with the press project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg trade mark trade mark asset for thing paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if individual project gutenberg trade mark electronic works posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 1.1 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project gutenberg trade mark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 do not unique or detect or remove the full project gutenberg trade mark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project gutenberg trade mark 1.5 do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently display in the sentence for fin paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project gutenberg trade mark license 1.6 You make and distribute this work any binary comprest mark tap num proprietar your proprietary form include any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute caps of a project gutenberg trade mark working format ad in plain vanilla se or ad form matrius in the official version posted on the official project gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must at no additional cost for expense to the user provide a cap a minus of export a cap or a minus of obtaining a cap upon request of the work its original plain vanilla a se or ad form any alternate format must include the full project gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 1.7 do not charge a fee for access to viewing displaying perform cap or distribute any project gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 You may charge a reasonable fee for caps of or providing access to or distributing project gutenberg trademark electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project gutenberg trademark works calculate use the method you already use the calculate your replica blue taxes the fees or the owner of the project gutenberg trademark 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 but he has agreed to donate royalties under this paragraph fto the project gutenberg literary archive foundation royalties payments must be paid within 60 days following it date on it you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns royalties payments should be clearly marked as change send to the project gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation it you provide a refund of any money paid by a user or not a file in writing or by e-mail within 30 days of felicit det s barra red as not a grita o the terms of the full project gutenberg trademark license you must require such a user to return or destroy all caps of the works possessing a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project gutenberg trademark works item you provide in accordance with paragraph 1. f3 a full refund of any money paid for all work or replacement cap if a defect in the electronic works discovered in the port of the u dino 90 days of the work item you comply with other terms of disagreement for distribution of project gutenberg trademark works 1.9 if you wish to charge a for distribute a project gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in disagreement you must obtain permission in writing from the project gutenberg literary archive foundation the manager of the project gutenberg trademark trademark contact the foundation asset for fin section 3 below 1.f1.f1 project gutenberg volunteers and employees spend consider a blue effort to identify do copyright research on transcribe and proof it works not protected by us copyright law in creating the project gutenberg trademark collection despite these efforts project gutenberg trademark electronic works and the medium on which they may be stored may contain defects such as but not limited to incomplete inaccurate or current data transcription errors a copyright or intellectual property infringement a defect or damage or other medium a computer virus or computer could that damage or cannot buried by your equipment 1.f2 limited variant disclaimer of damage except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.f3 the project gutenberg literary archive foundation the owner of the project gutenberg trademark 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 and any other part distributing a project gutenberg trademark electronic work under disagreement disclaimer all liabilities to you for damages cost and expenses including legal fees you agree that you have no remedies for negligency strict liability breach of warranty or breach of contract except to see provided in paragraph 1.f3 you agreed at the foundation the trademark of nere indiane distributor under this agreement you not belieable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental da magizeven if you give notice of the possibility of sus damage 1.f3 limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work with 90 days of receive it you can receive a refund of the money if you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your written explanation the person oriented that provided with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund if you received the work electronically the person oriented providing to you may choose to give your second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund if the second cap is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1. F4 except for the limited right of replacement or if and set for in paragraph 1. F3 these works provided to use with other branches of an and express or implied including but not limited to or branches of merchant ability or fitness for any purpose 1. F5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitation set for fin this agreement violates the law of the state applicable to this agreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalid or unenforciability of any provision of disagreement shall not void delimiting provisions 1. f6 indemnity you agree to indemnify and hold the foundation the trademark owner and agent or employee of the foundation anyone providing caps of project gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement and and volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg trademark electronic works harmless from all liability costs and expenses including legal fees that rise directly or indirectly from money of the following which you do or cost or care a distribution of these or any project gutenberg trademark work b alteration modification or additions or delicious to any project gutenberg trademark work and c any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg trademark project gutenberg trademark synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete old middle and new computers it exists because of efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to rich project gutenberg trademark s goals and ensuring that the project gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg trademark and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501 c 3 educational corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundations in our federal tax identification number is 64 ifem 6 2 2 15 4 1 contributions to the project gutenberg literary archive foundation are tax didactable to the full extent permitted by us federal laws and your status laws the foundations business offices located 809 north 1500 west south lake city ut 84116 8015 9618 87 e-mail contact links end up to date contact information can be found at the foundations website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg trademark depends upon end cannot survive without widespread public support end donations to carry out to its mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide of equipment including outdated equipment many small donations $1 to 5,000 are particularly important to maintain tax exempt status with the IRS the foundation is committed to comply with the laws reg letting charities and charitable donations in all 50 states of the United States compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort but paperwork can manifest omit and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us or offers to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the united states us los alonis oan power small staff please check the project gutenberg web pages for current donation methods and and addresses donations are accepted in a number of other ways including checks online payments and credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg trademark electronic works professor micael s hart was the originator of the project gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for forty years reproduz tend distributed project gutenberg trademark ebooks with only a luz network of volunteer support project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notices included das we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition most people start at our website which has the main pg cert facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg trademark including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new ebooks guerra junqueiro porto os simples imprimirão-se de este livro guerra junqueiro porto af asterisco preludio asterisco e segundo e a moleirinha segunda e segundo terceira iras ao luar quarto as ermidas v canção perdida sexta o pastor sétimo o cavador oitavo os pobrezinhos nona campos santo asterisco epilogo asterisco regresso ao lar asterisco nota asterisco nota asterisco índice asterisco errada preços da tiragem especial default project gutenberg licença si